Alguém me pergunto muito intrigado Como estão as duas coisas tão ligadas Por que vão os dureiros ouvir fã E por que vão fadistas a esperar Por que vão os dureiros ouvir fã E por que vão fadistas a esperar Alguém me pergunto é uma certeza Por que se unem duas coisas tão ligadas A expressão dos portugueses Sem imitar as artes de outra gente Onde é que há pecados que convocar Que a pegarem um toiro tem em tal lugar E também no estrangeiro onde é que há Um doce final de uma guitarra E também no estrangeiro onde é que há Olhem-vos como estes que há a guitarra Onde é que se farpeia a duas mãos Como faz aí dos nossos cavaleiros A arte inovador somos irmãos Por que vão os dureiros? Por que vão os dureiros? Por que vão os dureiros? Os dureiros? Por que vão os dures? Por que vão os dureiros? Isso é outra coisa agora Então se vive logo Pô, né?